Oh, 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 eita, a metralha dos bailes, só mandelão, haha O THP tá tocando, isso é mandelão Tio, 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 tu não me queria, agora tá querendo Tio, tio, tu não me queria, agora tá querendo E a mandraca safadinha que veio da tiradente Me dá de bonita, mas gosta de entorpecente De sal e pimenta na garopa da B Depois do bailão, já sei que a chuca tá no pente Vou fudêç terra de costa e de frente Ai que maravilha, como é uma xeraca quente Ai que maravilha, como é uma xeraca quente Ai que maravilha, como é uma xeraca quente Fudêç terra de costa e de frente Ai que maravilha, como é uma xeraca quente Se tu não me queria, agora tá querendo De te botar na minha buceta vai voltar de paladão De te botar na minha buceta vai voltar de paladão De te botar na minha buceta vai voltar de paladão Vuda essa tcheca, de costa e de frente Ai que maravilha com meu manchereca Quer me dar, quer meu dinheiro, tá comigo a todo instante É o golpe, essas piranha da Marconi É o golpe, essas piranha da Marconi Esse pode, os que nos sigam a piromonte Vuda essa tcheca, de costa e de frente Ai que maravilha com meu manchereca O TH aqui tá tocando Isso é bandelão Isso é bandelão Eita, a metralha do bairro Só bandelão Isso é bandelão Isso é bandelão